Um líquido precioso que é a água ainda faz falta para muita gente na zona rural do município de Esperantina a 180 quilômetros ao norte da capital do Piauí. Falta que Dona Maria Antônia sente todos os dias. É crítico, na base do carro-pipa, porque desde o tempo que o benefício foi botado aí e aí a bomba é esculambada todo o tempo e o poço não tem água foi 101 metros de poço, de fodura, mas não tem água suficiente para o povo. Pensando em resolver o mais rápido possível essa situação, o presidente da Assembleia Legislativa deputado Temístocles Filho do PMDB visitou diversas comunidades entre elas Mangueira, Quilômetro 7, Lagoa Seca, Boa Vista dos Cariocas e Mundo Novo incluindo a localidade Serra de Dentro em Batalha. O parlamentar, sempre ao lado de vereadores e do prefeito de Esperantina, além do deputado federal Marlos Sampaio, escutou com atenção o pedido dos moradores. O geólogo do IDEP, Instituto de Desenvolvimento do Piauí, acompanhou a comitiva no sentido de realizar um levantamento da necessidade de instalar poços nas comunidades. Nós estamos aqui no momento fazendo um levantamento daquelas localidades onde tem uma maior necessidade e nós estamos agora fazendo esse trabalho para posteriormente fazer o estudo mais detalhado e elaborar os projetos de abastecimento de água. Após os estudos feitos pelo IDEP para a construção dos poços, eles terão que ser colocados em locais altos como este para que a população tenha uma melhor qualidade no abastecimento da água. Para este projeto, o deputado federal Marlos Sampaio destinou emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil. Aqui é o local mais alto da localidade Lagoa Seca, uma emenda que vai possibilitar uma melhoria no abastecimento de água, vamos construir poços, não é só na Lagoa Seca e outras localidades da zona rural, investimento de quase R$ 400 mil de uma emenda parlamentar nossa, visando atender as comunidades rurais e visando melhorar o abastecimento de água. Na cidade de Esperantina, como município de Batalha, Luzilândia, Morro do Chapéu, ainda tem comunidades com problemas de água. Isto aqui é uma emenda do deputado Marlos Sampaio para nós, aqui nós vamos elaborar o projeto, isso demora algum tempo, eu não sei se um, dois, três meses, para começar a execução deste projeto. Mas o importante é os recursos, que é mais difícil, já estão garantidos através da emenda do Marlos na Codevaspa. Então, muita gente ainda mora na zona rural do nosso estado e nós temos problemas em algumas comunidades de falta de água. Lembra da dona Maria Antônia? Agora, com os poços, levando abastecimento de água, ela afirma que tudo fica mais fácil. Ou muito, muito para larrar a roupa, para se banhar, para as crianças que chegam da escola todo sujo, para ir para a escola bem cedo de manhã, melhora muito para nós. Já na zona urbana da cidade, a pedido dos moradores e do presidente Temisto Clis Filho, a Agespisa concluiu a instalação de um busto para que a água seja distribuída com mais qualidade, principalmente para o bairro Bela Vista. Tinha muita reclamação desse bairro Bela Vista, de problema de falta d'água. Então, foi indicado a gente botar um booster, que é uma bomba, na rede, para pressurizar e jogar água na parte mais elevada, onde sempre falta água. E com isso, resolveu o problema de toda essa região. A água fica mais forte, né? Com certeza, água mais forte e não vai faltar, porque nós temos aqui no ponto baixo, onde é essa captação, que é a passagem da ponte. E aqui nós temos 24 horas, o booster ligado para atender a todos os moradores.